O Supremo Tribunal Federal deu ao Senado ontem o poder de barrar o processo do impeachment contra o presidente Dilma Rousseff. Em julgamento ontem, que favoreceu, na verdade, os interesses do governo federal, os ministros decidiram ainda que as votações relativas à ação devem ser abertas e a presidente Dilma ainda terá o tempo adequado para se defender. Sobre essa decisão do Plenário do Supremo, nós vamos conversar agora com o ministro Gilmar Mendes. Bom dia, ministro Gilmar Mendes. Bom dia, João. O senhor foi voto vencido em duas questões chaves ontem do julgamento, pois 8 a 3 a votação sobre o voto aberto ou fechado e sobre a possibilidade do Senado barrar o impeachment. Com essas decisões, o Supremo conseguiu pacificar a questão ou apenas agravou um quadro já preocupante, ministro? Sim. Eu disse que em relação ao tema do Senado, da competência para eventualmente rejeitar a acusação, já estava naquele roteiro que foi elaborado pelo Supremo em conjunto com o presidente, à época, do Senado e do Supremo, Sidney Sanches. Eu acho que a grande novidade aqui foi a intervenção na própria comissão, exigindo que as indicações sejam dadas pelos líderes. Fica até muito engraçado, porque se fala numa eleição de nomes indicados pelos líderes. Como se a gente desconhecesse como se operam essas lideranças nos partidos políticos. imaginemos, vamos falar português, claro, são 26 líderes hoje manietados por cooptação e, claro, subsidiados por todas as formas, inclusive formas indivíduas. Então o tribunal fez essa opção claramente no sentido de anular a votação ocorrida na Câmara. Ministro Gilmar Mendes, bom dia. Marco Antônio Vila. Marco Antônio, bom dia. Bom dia, com relação ao rito procedimental adotado em 1992, aí eu tenho uma leve discordância. Apresentado pelo ministro Sidney Sanches, que teria sido redido com o auxílio do ministro Celso de Mello, à época, tal. Porque é muito claro, os itens 1, 2, 3, não cabem ao Senado, tanto que é um parecer número 302, o dia 30 de setembro, da comissão especial, em que ela só se refere, ela acusa o recebimento da documentação por parte da Câmara dos Deputados, que eles estão, expressões ou parecer, citando textualmente, formalmente corretos e adequados às exigências legais. Portanto, satisfeitos os requisitos da lei, a comissão é de parecer que deve ser instaurado o processo. Não houve uma votação precedente no Senado. Não houve. Não houve, eu tenho absoluta certeza, eu estou com o parecer aqui, né? Aí, o que aconteceu? Foi nomeada uma comissão especial, com o presidido pelo senador Elcio Alvarez, tendo como relator Antônio Maris, e essa comissão deu início ao processo. Aí que o presidente foi comunicado. No dia 1 de outubro foi feito o ofício, que ele recebeu no dia 2 de outubro, pela manhã, às 10h30 da manhã, tal. Então, não houve votação do Senado. Isso eu tenho absoluta certeza, porque eu estou aqui com a documentação, justamente porque eu estou escrevendo um livro, como eu tinha dito para o senhor, sobre a presidência, Fernando Collor, e termino o livro com a questão do impeachment. Então, não houve votação. 52 senadores é que designaram a comissão especial. Não houve uma votação precedente. Mas uma questão que eu queria rapidamente colocar o senhor é o seguinte. Portanto, eu acho que não seguiu o rito em 92. O senhor fez uma hora uma observação, eu acompanhei toda a sessão. Poxa, citar como fonte jurídica o dicionário Aurélio não dá, né, meu ministro? Ah, não. Está tudo muito engraçado, né? É uma grande contribuição para as novidades. Como também ler uma norma do regimento no Supremo Tribunal Federal, sonegando a parte que dizia as demais eleições. Isso nunca tinha visto no tribunal. Realmente, nunca tinha visto. Mas o que está acontecendo, então, Minha Silvia? Popovic, bom dia. Desculpa, entrei assim. Lembra que eu tinha falado, não faz muito, né, no tipo do risco de cooptação da Corte? Eu acho que, nesse caso, isso ocorreu. Mas isso é ilusório. Porque imagine que, diante de todo esse quadro de crise, de grave crise de corrupção e tudo mais, nós vamos ficar fazendo artessocialismos jurídicos para tentar salvar, né, eu até usei a imagem ontem, né, colocar um balão de oxigênio em alguém que já tem morte cerebral, né? Essa questão, fiquei muito preocupado. Isso que o senhor destacou, a cooptação da Corte, isso é um problema que a Corte perde a sua independência, o que é básico no Estado Democrático de Direito, né? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Eu tinha advertido, felizmente, ainda passou essa emenda, a chamada PEC da Bengala, mas é claro que há todo um projeto de politização da Corte, né? É evidente que, assim como se opera em outros ramos do Estado, também se pretende fazer isso no tribunal e, infelizmente, ontem nós demos mostras disso. Deixa uma pergunta de curiosidade, ministro, desculpe. Como a sessão é tão longa, a gente fica observando detalhes, né? Por que o senhor usa dois relógios? Ah, não, eu tenho o Apple Watch apenas para fazer controle, tempo de levantar. Tá bom, porque eu fiquei curioso com isso. Ministro Gilmar. Facilidades que eu não tenho. Ministro Gilmar, eu também tenho minha vida voltada para o Direito, além do jornalismo, sou formado aí pela São Francisco. Minha turma fez 50 anos, sou um estudioso do Direito e exerço essa profissão ainda hoje, estudo o Direito Penal, sou um rato de biblioteca, leio os acordos, né? Eu tenho a RT número 1, ministro, tenho todas no escritório, só para o senhor saber como é que um jornalista também se prepara. Mas eu nunca ouvi dizer que uma decisão do Supremo Tribunal possa não ter fundamento na teoria A ou B. A gente está habituado a ver as dissensões, o Direito é mesmo polêmico, né? Tendo um lado, uma posição, sei lá, para exemplificar do normativismo de Kelsen, a norma é que vale, ou o sociologismo de Digui, o que vale é o fato. Tudo bem. Agora, cooptação, ministro, é pesado, hein? Pois é, a gente está vivendo momentos muito singulares, né? Eu tenho a impressão que naquele mar de estranhezas que nós tivemos ontem, pelo menos revela a figura decente do ministro Fachin. Ministro, gostaria de ouvi-lo mais, ministro. Alô? Foi, é que deu uma falhada na ligação. Pode continuar o seu raciocínio. Eu disse, naquele mar de curiosidades que nós tivemos ontem, pelo menos tivemos uma grande revelação, que foi a firmeza de caráter do ministro Fachin. Foi um voto espetacular. Eu também acompanhei o voto do ministro Fachin. Fiquei, concordei com todos os temas. Bom, e em síntese, agora o Senado é que decide se há impeachment ou não. Em síntese é isso, né? Eu até vou verificar essa questão que o Marco Antônio falou. Sim. Porque no roteiro, do que eu me lembro, havia essa possibilidade de aprovação pelo plenário do Senado, por maioria simples. Tanto é que isso foi objeto de discussão lá. Por isso que eu entendo que a modificação aqui, embora a gente possa ter divergência, tem uma ampla divergência na doutrina, essa modificação não é significativa. Agora, a questão da intromissão no sistema de votação da Câmara e dizer que a indicação por líderes é melhor do que a indicação pela própria Câmara, pela votação, essa chega a ser realmente engraçada. Basta acompanhar o festival tão singular que está ocorrendo no PMDB, claro que com o auxílio do governo, para indicação e reindicação de líderes. Sim, sim. Agora, só uma questão, desculpe, o rito procedimental, eu tenho absoluta certeza que eu estou com o rito aqui. Sim. Olha, o item 1, literalmente, ministro, recebimento pelo Senado Federal da resolução da Câmara dos Deputados que autoriza a abertura do processo de impeachment contra o Presidente da República. Quer dizer, recebimento. Recebeu. Item 2, leitura da denúncia popular e da autorização dada pela Câmara dos Deputados no expediente da sessão seguinte. Item 3, encaminhamento destes atos a uma comissão especial para apreciação, observância do princípio de proporcionalidade partidária na composição desse órgão colegiado. Item 4, reunião da comissão especial no prazo de 48 horas. Ou seja, não houve o ato precedente da votação do plenário do Senado. Isso não ocorreu. Quer dizer, foi criada por 52 senadores, criaram uma comissão especial, formada por 21 senadores, com a presidência de Elcio Alves e a relatoria de Antônio Maris, que aí seguiu o trabalho da comissão especial, instaurando o processo. Quando instaurou o processo no dia 1, o presidente foi comunicado por um ofício recebido no dia apossoror com uma contrafé no verso do ofício no horário do recebimento. Foi cerca de 10, 10 e meia da manhã. Então, não houve essa votação. Claro, vamos checar, mas eu estou com a documentação aqui, ministro, tenho absoluta certeza que o Senado não teve uma votação precedente. Isso é importante, porque ainda ontem esse debate se colocou e o ministro Celso de Mello, que é tido como o autor do roteiro, e, inclusive, reafirmou que houve essa votação. É, e aí, claro que os anais do Senado resolvem essa questão, mas não houve essa votação. Antes de a gente encerrar a nossa conversa, só para falar, o voto foi muito corajoso, o voto do Toffoli, ele está se revelando um ministro corajoso, ativo, levantou, se empolgou, defendeu a autonomia da Câmara. Foi interessante, senhor Najou? Muito interessante, e acho também que ele é um bom conhecedor de direito parlamentar e chamou a atenção para um dado relevantíssimo. Pois é, está mudando, né, com relação de forças, assim, a alma, né, os ministros vão se revelando. E nós interferindo no sistema da Câmara. Na verdade, esse jogo, a rigor, isso já tinha havido no caso do Toffoli, esse jogo é para tentar controlar, quer dizer, no fundo, acaba se revelando uma proposta imoral. O que se quer é fazer o controle dentro do processo fisiológico que se instaurou. Ah, fulano de tal dispõe de uma diretoria, do Dinox, ou seja lá o que for, então ele não pode votar contra o impeachment. O tribunal acabou chancelando uma política fisiológica. Eu estou dizendo isso a vocês porque eu já disse isso ontem lá. Tá certo. Muito bem. Ministro Gilmar Mendes, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção para com os ouvintes da Jovem. Eu agradeço, se não falarmos antes, Feliz Natal, bom ano para vocês. O senhor também, felicidade.